E aí galera, espero que desta vez seja de vez. Uma pessoa quando se mete em muita coisa ao mesmo tempo, acaba por não conseguir fazer nada a 100%. E esse foi o meu caso. Vocês acompanhavam o meu YouTube, porquê? Pelo vlog que eu fazia, o diário fitness de uma bodybuilder, se vocês pesquisarem aqui vão encontrar, onde eu vos mostrava a minha rotina de todos os dias, aquilo que eu fazia em preparação para as provas. Entretanto, meti-me nas receitas saudáveis. Muitos de vocês me seguiam por causa das receitas saudáveis. E espero que não tenham deixado de seguir, porque elas vão continuar a existir. Mas realmente, eu não tive tempo para continuar os vídeos aqui no canal do YouTube. Porquê? Primeiro comecei a fazer bolinhos para fora. Começou por ser uma coisa pequena, de vou fazer uns bolinhos aqui para uns amigos, pessoas chegadas, porque não aguentava ouvir mais, Tatiana, quero-te comprar bolos, Tatiana, eu pago-te, Tatiana. Não, eu ia fazer as coisas à borda também. Não, estou a brincar. A coisa começou a ganhar um também que eu não estava à espera. As encomendas começaram a surgir e eu tive que dar resposta a elas. Então, desviei-me um pouco do meu foco noutras atividades, como aqui o canal do YouTube. Mesmo as competições, eu comecei a reparar, eu já tinha noção disso, que não conseguia fazer tudo a 100% e realmente uma competição, uma preparação causa um desgaste físico e mental fora de série e deixamos de ter tempo para a parte social, deixamos de ter tempo para nós próprios. É hardcore shit. Então, basicamente, o que eu vos quero dizer é que estou de volta aos vídeos do YouTube. Podia ter escolhido um cenário mais bonito para este vídeo de introdução, tipo, porquê estas duas portas aqui no meio da minha parede da sala, que por acaso eu odeio-as. Eu até tento te esconder que o Sr. Castor, aqueles dois manípulos, que estão a ver, dourados, mesmo a estilo 80s, 90s, e estou mesmo a pensar em retirá-la. Mas, continuando o vídeo que estávamos a fazer, podia ter escolhido um cenário melhor realmente para este vídeo, mas tenho algo melhor para vos mostrar. O que eu adquiri para realmente fazer uma viagem comigo. Vocês vão comigo. Vou Liverpool, de Liverpool-Manchester. Eu escolhi ir para a Inglaterra porque vou apanhar lá um voo. Mas, antes disso, tenho outras coisas para fazer em Inglaterra. E porque Londres é, vira o disco e toca o mesmo. Gosto bastante Londres, mas adoro Liverpool. Portanto, vamos para Liverpool. Eu vou filmar lá tudo. Vocês vão acompanhar. Vou-vos dar imensas dicas do que fazer em Liverpool. Depois vamos para Manchester. Manchester, onde eu vivi, com a foca bandida do meu namorado. De Manchester, vou para Birmingham, ainda em Inglaterra, onde vou ter com uma amiga minha, a Ana Rita. E nós as duas, sem a foca, vamos partir à aventura. A foca vai para Londres, vai ter com o irmão, onde também irá fazer o que tem a fazer. Mas o que interessa é o que nós vamos fazer. E eu vou-vos mostrar Bratislava, na Eslováquia. Viena, Áustria. E vou mostrar-vos Budapeste, na Hungria. E, entretanto, ainda vou ter a oportunidade de estar com o meu irmão, que partiu para uma aventura. Basicamente, ele agora está a trabalhar a bordo, em navios. E vou estar com ele. Só por acaso, dois dias depois de eu reservar, fazer as reservas das viagens, ele recebeu a confirmação de que foi aceito nos navios. Qual é a rota que ele vai fazer? Imaginem só. Viena? Hungria? What? Já, achei assim, mega, mega top. Coincidência do Caraças. E vou estar com ele e vou conhecer também o navio onde ele está a trabalhar. E vocês vêm comigo. Mas isto tudo, eu quero dizer tanta coisa, tive tanto tempo parada, que acabo por confundir. E entrelaçar aqui histórias e histórias e histórias. Mas não me esqueço nada, o que nós estávamos a falar é não escolhi o cenário ideal, porque tenho aqui uma coisa perfeita que eu vos vou mostrar. E é como se fosse um presente para mim mesma. Um presente que me vai permitir trabalhar aqui ou na China. E, basicamente, é um Mac. que eu vou abrir com vocês o meu novo amiguinho que nos vai manter conectados a todo o momento. Como é que eu vou abrir isto sem unhas? Com os dentes, com as minhas barbatanas de Foca, não me permitem. Foca, ajuda-me! Não abre! Foca, não consigo. Morda-me, não consigo, não estás a perceber. Não dá para rasgar, não têm aqui uma fiofleta. Não dá para abrir? Trás-me uma faca, fiada! Ah, isso tem plástico à volta. Dá-me o teu brinco. Oh, tem um brinco aqui. Foca, acho que já não é preciso. Como assassinar o Mac? Estão a ver aqui o brinquinho? Isto é um tutorial. Como abrirem o vosso Mac? Ok, qualquer coisa diferente do Mac. O Mac é caro. Agora vinha aqui uma coisa morta. Ai, estou lindinho! O meu Mac, o meu Mac. Malta, eu estudei design gráfico. Então eu tenho um Mac. Tenho um iMac. Fora isso, já tive um MacBook Pro também. Mas ele tem bastantes anos. Comprei-o em 2007. E sempre foi o menino dos meus olhos. E nunca mais tive um Mac portátil. Então isso para mim é o momento que me dá alguma nostalgia. Porque só o cheirinho. Opa, só os designers é que vão perceber aquilo que eu quero dizer. Aqui está ele. My baby. E agora acontecia como naquele filme, aquele vídeo. Que se tornou viral. Que é um gajo abrir o iPhone. E ele cai e parte-se todo. Lançaram um iPhone novo. Já não sei qual é que era. E ele a abrir e ia... Oh, olha, ia acontecendo, Gonçalo. Olha, ia escorregando. E é tão fininho, tão riquinho. Tenho que vos mostrar o meu outro Mac completamente da idade da pedra. O Gonçalo está a dizer, rapá, mete para cima a câmera. O que a foca bandida está a dizer, o meu namorado, o Gonçalo, ele está a dizer que... Ah, é melhor toda a dizer uma chega, explicar ao pessoal, se não podias fazer edição dos vídeos e tudo mais com outro tipo de computador. Tinha que ser um Mac, um aparelho tão caro, uma... A questão é que, como eu estava a dizer, eu estudei design gráfico. Tirei design gráfico, depois tirei design de comunicação. E os computadores onde eu me habituei realmente a trabalhar, por terem um processador melhor, por visualmente também serem mais apelativos. E porque no local onde eu estudei, realmente, era Macintosh, que se usava, eu fiquei altamente viciada, habituada e deslumbrada. Tirei-lhe a virgindade. Virgindade. Acho que não é preciso esta música, porque ele, mesmo a ligar, faz música. Ah, e atenção, este Mac é bem diferente, porque ele não vem com aquelas teclas do costume aqui em cima. Elas são touch, mas vamos ligar. Onde é que é o botão de ligar? É como o antigo. O meu antigo ligava-se bem aqui. Onde é que se liga este Mac? Mac. Fica no ser legal. O teu botão de ligar. Ah, encontrei. Acho que... Dá para ligar isso? Eu acho que dá para ligar. Deve estar sem bateria, pois. As coisas vêm sem bateria. Vou desligar. Malta, vemo-nos no próximo episódio. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Onde é que desligar a máquina? Já não faço vídeo já há tanto tempo que eu não estou conseguindo. Sem ver. Ok, é aqui.